O vídeo de hoje passa uma mensagem muito importante pra você que é um gamer É uma mensagem de que você não deve aceitar as coisas caladas Que você não deve aceitar coisas absurdas Que eles tentam enxotar na nossa mente, nos nossos bolsos O vídeo de hoje prova que se você reclamar e se você fizer por onde Você consegue sim mudança Então não, não ouça os fanboys Não, não ouça aqueles que são realmente tendenciosos E não, nunca fique quieto Olá pessoas, aqui em Fala com Vocês é o Lion da Central Hoje eu tô aqui com o White E esse vídeo aqui vai estar basicamente dando um update Num outro vídeo que a gente fez aqui recentemente no canal de Anthem Que era a questão das skins do Anthem estarem custando um absurdo de 80 reais A gente fez o vídeo, era basicamente novidades do Reddit Não era nada confirmado, oficial 100%, apesar de ter comentários dos desenvolvedores E hoje a gente tá feliz em trazer pra vocês que estávamos sim certos em tudo que a gente falou Basicamente E o mais importante, que o fato da gente ter reclamado trouxe mudanças Então bora direto então, né, pra essa grande novidade, né White Que felizmente, cara, parece que teve um final mais ou menos que feliz, né Não foi só a gente que reclamou, tá Galera na gringa, galera do Brasil também, vi vários canais reclamando E basicamente o que que foi, né Os desenvolvedores falaram que os preços estavam desatualizados Que eles iam mudar, né E isso tudo foi por causa que a galera meteu o pau, né Dizendo que o preço tava absurdo de 80 reais Então isso obviamente foi uma, como que eu posso dizer Uma reação natural do desenvolvedor de controlar o dano, né Então ele tava sim controlando o dano E isso fez, obviamente, eles mudarem de ideia Porque se ninguém falar nada Você acha mesmo que não estaria lá por 80 reais? Provavelmente estaria E basicamente o que a gente vai fazer nesse vídeo, né, Lion É mostrar pra você a definição das microtransações, né Como que tá agora Porque o jogo, pra você que não sabe Lançou oficialmente ontem, dia 15 Na verdade lançou antecipadamente Uma semana antes, né Pra quem tem o premium do Origins Access do PC Não sei se esse serviço tá disponível no Brasil Acho que não tá, é só por dólar, tá Então o brasileiro, se quiser assinar, vai ter que assinar por dólar E lança oficialmente pro restante, né Pra quem tem Xbox, Playstation 4 Dia 22 Então vamos lá, Lion Passa aí pra gente Como que ficou então o preço das chards, né Que é a moeda do jogo Em questão de reais Então galera, como a gente já falou naquele último vídeo Que a gente tava analisando justamente alguns vazamentos Que tinham rolado no Reddit Inclusive se quiser acompanhar Super recomendo clicar nesse vídeo Tá aparecendo aí no cardzinho agora Que é absurdos em Anthem, 80 reais por uma skin Naquele vídeo a gente mostrou pra vocês Um print que tinha vazado dos desenvolvedores do Anthem No Reddit Que mostrava, né Uma imagem da loja do Anthem E mostrava aí os seus preços respectivos Você pode adquirir skins e cosméticos no Anthem De duas maneiras Utilizando as moedas Chamadas coins Que são moedas que você ganha dentro do jogo Simplesmente jogando E shards Chamados níqueis Que estão disponíveis Por meio de compra Microtransações Dentro do próprio Anthem E o que acontece A gente tava justamente reclamando Naquele vídeo Que as skins estariam custando 2 mil shards O que seria traduzido Pra 20 dólares Ou 80 reais Muitas pessoas estavam dizendo Que não haviam confirmado O preço dos shards Naquele vídeo A gente debateu sobre o vazamento do Reddit E de acordo com os vazamentos Cada 100 shards Custaria 1 dólar E a gente fica feliz De anunciar Que ontem Com o lançamento oficial do Anthem Como o Art disse Pra galera do Origin Exclusive Já saiu a loja oficial do Anthem Com os preços dos shards E sim Os shards estão sim com o preço Que a gente disse naquele vídeo A cada 100 shards No Anthem Tá custando 1 dólar Você tem algumas opções de compra Que você pode ver aqui Na própria loja Da Origin Mas Basicamente A cada mil shards Você tá gastando aí Mais ou menos 9 dólares O que acaba Fazendo Por exemplo Esses set de skins Que a gente tá vendo aqui na loja Eles custam 850 shards Atualmente Ou seja De qualquer maneira Se você quiser comprar Essa skin Você vai ter que desembolsar aí No mínimo 10 dólares O que dá aí mais ou menos Uns 40 e poucos reais Então O que a gente pode ver galera É que sim Estávamos certos Em relação ao valor O vazamento estava certo né Sim O vazamento estava correto Em relação Ao preço dos shards Mas que A EA fez uma mudança Porque naquele vazamento As skins Custavam 2000 shards Agora atualmente Eles estão custando Apenas 850 shards Ou seja A EA Mais que cortou Pela metade A BioWare Cortou mais pela metade O preço De shards Dessas skins E isso aconteceu Por quê? Justamente Por causa do hate Pelo fato da galera Estar reclamando A galera Estar falando Sobre essa Controversa Então É interessante ver Que o fato De a gente ter reclamado Fez com que A BioWare Cortasse o preço Pela metade Então essa é uma notícia Na verdade Ótima Para a galera Que está aí Hypada pelo Anthem Para a galera Que vai jogar Anthem Porque a gente pode ver Que pelo menos Vai estar mais acessível Poder comprar uma skin Se bem que eu ainda Acho um absurdo Você ter que gastar 40 reais Numa skin Mas cara Perto dos 80 reais Do absurdo que estava Já é nossa Já é meio caminho andado Literalmente Né White? Sim com certeza E tem a questão também De que você pode pegar Essa skin Comprando com os coins Do próprio jogo Então você vai jogar E conseguir coins E você pode trocar Pelas skins Só que aí Vem uma questão Que a gente quer Debater com vocês Que é Quanto tempo Leva para você Conseguir pegar Essa skin Caso você não queira Tirar do seu próprio Bolso o dinheiro Claro né Porque muita gente Já pagou pelo jogo Todo mundo tem que pagar E você provavelmente Não quer pagar mais Você já queria ter A experiência completa Do jogo Então se você Quer pegar Dentro do jogo Conseguindo os coins Você vai ter que fazer Basicamente missões Dentro do Anthem E eu e o Lion A gente estava aqui Vendo antes do vídeo Para falar isso Com mais propriedade Vendo algumas informações Sobre isso E Lion A gente viu ali Que tem missão diária E tem missão semanal Né Eles fizeram um sistema assim A gente percebeu Que a cada Uma missão São quatro missões Na semana E cada missão Dá dois mil Dá duas mil moedas E cada missão diária Dá quinhentos Juntando sete dias Dá três mil e quinhentas moedas Juntando com as oito mil Né Que são quatro de dois mil Dá onze mil e quinhentos Por semana E também a gente percebeu Que tem outras missões De freelance Tem algumas outras coisas Que você ganha oitocentos Quinhentos Então a gente arredondou aí Que numa semana Você consegue juntar Mais ou menos Umas vinte e cinco mil Moedas do jogo E você vendo essa loja A oficial já Você percebe que custa Quanto lá Sessenta mil Sessenta e um mil Coins Pra poder pegar uma skin Então Fazendo uma conta Simples aqui galera Mais de duas semanas Pra você Conseguir pegar Fazendo tudo Fazendo todas as missões Diárias Todas as semanais Eu não sei se tem Repetição Nas missões Que não forem Semanais e diárias A gente não sabe ainda Porque o jogo não teria Uma semana de lançamento Então a gente não sabe ainda Mas Vamos chutar aí baixo Duas semanas Pra você conseguir uma skin Pra mim É um tempo absurdo Pra conseguir uma skin Mas Aí fica a critério de você Se você tem tempo Pra ficar jogando E se vai se dedicar Ao jogo mesmo Todo esse tempo Pra conseguir uma skin Tanto é que é a proposta Da loja e da microtransação Fazer Você perder muito Do seu tempo Grindando Farmando Moedinha Fazendo missãozinha Pra você ficar de saco cheio Ou não conseguir Comprar a sua skin E ter que apelar Pra microtransação Porque como vocês estão vendo Ali galera Ali em cima na esquerda Tem Destaque Novos itens Em 10 dias Ou seja Assim como no Fortnite Assim como no Apex A loja do Anthem Vai ter um tempo Específico Até uma troca de itens Ou seja Se você não conseguir farmar A quantidade necessária Pra poder comprar a skin Você vai perder ela Ou você vai ter que desembolsar Uns 40 Uns 80 conto Pra pegar a sua skin A incrível A incrível tática De ganhar dinheiro Em cima da ansiedade da pessoa A pessoa sabe que tem 3, 4 dias Pra comprar a skin E ele não vai conseguir juntar Ele vai lá e vai Desembolsar Pra poder não perder O tempo da skin Tá ligado? Exatamente E é engraçado Porque eles Dão com uma mão Mas eles tiram com outra Porque veja bem galera A gente tá até agora Falando das mil maravilhas Que eles cortaram Pela metade o preço Das skins Por microtransação Mas galera No vazamento Que rolou Antes do lançamento Do Anthem Que a gente fez aquele vídeo Das imagens Da loja Oficial do Anthem As skins Custavam 2 mil shards Ou 40 mil Moedas 40 mil coins Atualmente Elas estão custando 61 mil Ou seja São 21 mil Coins a mais Foi quase Um terço a mais Do valor adicionado Mais de um terço Do valor adicionado Justamente Para essa coisa Eles abaixaram O valor Dos shards Mas eles aumentaram O valor Das coins Então você vê aí Que fica aquela coisa Isso no final É bom Ou ruim Será que tava melhor Antes Ou tá melhor agora Porque é aquela coisa Eles estão mudando A economia E isso vai ficar Bem pra quem Eu acho que Vale um debate Também essa coisa Será que eles estão Mais ajudando Ou atrapalhando A situação Com essa modificação De coins O pensamento deles O que eu acho Que eles pensaram Na hora de fazer Essa diminuição É o seguinte Vamos diminuir o preço Mas a gente vai Provavelmente vender mais Porque o preço Tá mais baixo Mas a gente vai ter que Compensar aumentando O preço aqui Das do jogo Porque daí a galera Não vai conseguir comprar Muita coisa com o jogo E se quiser Vai ter que comprar aqui Mas olha Independente Do valor Se tá bem ou não Isso a gente vai ter Que descobrir com o tempo A gente pelo menos Já pode ficar feliz Com uma coisa Que é o fato De ter uma mudança Galera Do fato da gente Ter visto esse absurdo Dessas skins De 80 conto Em um jogo Já pago Que tá custando Mais de 200 300 reais Eles querendo Enxotar a skin Paga por 80 conto E a gente ir lá Reclamar Falar Fazer a comunidade Botar a boca No trombone No twitter E cara Fazerem essa mudança Sabe Eu fico muito feliz De ver isso Porque Isso é uma verdadeira mudança Isso é uma verdadeira Comunidade Em ativa Reclamando Dando feedback E os desenvolvedores Mudando os valores No final foi Um vídeo positivo Cara Acho que ficou uma coisa Positiva Uma coisa boa E eu espero que A Bioware Continue tratando O game Dessa maneira Mas enfim Galera Eu quero saber O que vocês acharam Dessas novidades Do Anthem Se vocês acharam Que vai ser uma coisa Boa ou ruim Aquele debate Da questão da economia Deixa aí nos comentários Eu quero saber O que vocês estão pensando Em geral Sobre essa notícia Não se esquece também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum upload Aqui do canal Beleza Enfim galera Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia E uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais E uma boa sorte E uma boa sorte E uma boa sorte E uma boa sorte